Zé, parabéns pela vitória, pelo golo. Vamos começar com uma análise deste triunfo frente ao Casa Pia. Que leitura é que faces deste triunfo? Um triunfo muito importante. Tínhamos que dar uma resposta a um jogo menos conseguido da nossa parte, que nos custou a eliminação de uma competição que tínhamos a ambição de conquistar. A equipa entrou focada no objetivo principal do jogo, ganhar os três pontos. Chegámos à vantagem. Não conseguimos ampliar até o intervalo, mas a equipa manteve-se sempre equilibrada. Na segunda parte fomos em busca de ampliar o marcador. Felizmente conseguimos. O segundo e o terceiro golo deu-nos algum conforto na partida. Infelizmente não conseguimos fechar com a baliza a zeros, mas salvaguardar os três pontos. E igualar o primeiro classificado. Agora sim, já voltou a luz. Já temos uma iluminação diferente. Zé, temos que falar também do teu golo aqui, que é um golo a titular pelo Futebol Clube do Porto. Lembro perfeitamente da entrevista que deste quando chegaste para representar a equipa B, do quão importante era para ti o cumprir um sonho de vestir a camisola do Futebol Clube do Porto. Passaram-se algumas temporadas. Agora agarras esta oportunidade aqui de estar na equipa de Seiros de Conceição e a marcar no Estádio do Dragão. Sei que são muitas emoções para ti, com um coração portista como tens, mas como é que consegues descrever esta noite, este jogo? Sinceramente ainda é difícil descrever muitas emoções. Pensei em muita coisa. Passou-me muita coisa pela cabeça. Mas agradecer a toda a gente que me ajudou a chegar até aqui. Amigos, família, todos os meus colegas com quem partilhei o balneário, tanto na equipa B como na equipa principal, têm todos um papel crucial para isto estar a ser possível. Eu sonhei, está a acontecer, espero continuar a concretizar sonhos, porque ainda tenho alguns para conquistar com estas cores, com este símbolo ao peito. Marcaste alguns na equipa B e hoje tiveste um ajudante, que é um colega também, teu de muitos jogos na equipa B. Vocês agora estão a agarrar esta oportunidade de estar aqui na equipa A. Ainda se torna mais especial a assistência ter sido do João? Sem dúvida, sem dúvida. Agradeci-lhe muito. Tenho um carinho muito grande pelo João. Chegámos ao Porto no mesmo ano. Fizemos praticamente o mesmo percurso. Chegámos a esta época de forma um bocadinho mais afirmativa aqui na equipa principal. Ele tem uma qualidade imensa. Eu sabia que ele, nestes cantos, dá-lhe muito bem. Cruzamento é uma das armas do João. E só tive que entrar e encostar. Mais de metade do golo foi dele. Por isso, agradecer-lhe muito. Zé, deixa-me falar também da importância que tinha esta jornada na pontuação desta Liga. Porque vimos o Benfica a perder pontos. Vimos também hoje o Sporting a perder pontos. Hoje ganhar, para além da resposta, depois da eliminação da Taça da Liga, hoje vocês entraram com que espírito para esta partida? Acima de tudo, com o espírito que entramos para todos os jogos, conquistar os três pontos. Independentemente dos resultados dos principais rivais, encarámos todos os jogos para conquistar os três pontos. Este não era exceção. Felizmente, conseguimos ganhar pontos a ambos os rivais. E agora é continuar, trabalhar e na próxima jornada tentar conquistar os três pontos e conquistar o primeiro lugar assim.